A música que a gente criou aqui é uma visão entre África e Europa, não é? Porque nós em casa consumíamos muito música africana e depois na escola e no convívio com a comunidade portuguesa ouvíamos outros ritmos. Então o tecno também estava a se evidenciar muito mas as músicas mais melancólicas, com mais melodias ficavam muito mais no ouvido. Então a nossa música é essa fusão, é essa fusão entre o norte da Europa das melodias que vinham do norte da Europa e também do ritmo que vinha de Angola, especificamente dos ritmos africanos.